Olá pessoal, tudo certinho? Olha o que que a gente veio trazer para vocês hoje aqui. O Chris! Ele é um Netherland de pelagem Blackwater de olhos azuis, gente. Ele já está com três meses, pouquinho mais de três meses de idade. Então, por isso que eu trouxe para mostrar para vocês. É um cisquinho, né? O tamanho dele. Vamos mostrar esse olhinho dele. Vamos chegar pertinho aqui para mostrar. Olha que coisa. Olha para cá, Chris. Aqui não é... Aqui tem aquela série, né? Todo mundo odeia o Chris. Aqui todo mundo ama o Chris. Olha só que olho lindo dele, pessoal. Que lindo o olho do Chris, ó. Gente, com três meses, geralmente é a idade onde a orelha do coelhinho não cresce mais. Então, por isso que eu quero mostrar isso para vocês. Ele é um... É um guri, né? Que nem o gaúcho fala. E eu quero mostrar aqui para vocês. Vamos filmar, né? Vamos medir a orelhinha. Vocês sabem que eu gosto de medir. O pessoal gosta de começar, né? Ó, réguinha começando no zero. Olha aqui. Régua começando no zero, como deve ser. Entre as orelhinhas, ó. Vamos botar aqui. E vamos medir. 4,4 de orelha do Chris, ó. 4,4. Que legal, gente. Um coelhinho já com três meses... Exato cem dias, para falar a verdade, né? Ele tem três meses e dez dias. Então, ele é um coelhinho. Se desenvolveu para um padrão show bem bacana, né? Essa orelhinha não cresce mais agora nessa idade. E... É uma pelagem black otter, né? Uma pelagem que eu gosto muito. Vocês sabem que até nos... Minilope, né? Eu gosto, né? Então, o Chris está aqui, gente, ó. Depois vocês me falam esse... Gostaram aí do Chris certinho? Tchau. Tchau. E aí E aí E aí Obrigado.